A CIDADE NO BRASIL Que tal deixar que eu fale? Permissão para desembarcar É, com certeza Desculpem o silêncio Quando nós, piratas, assumimos este parque Notamos uma repentina redução no número de clientes É, eu não conheço você Ah, não Não deve estar me confundindo com alguém Mas eu não consigo imaginar quem mais poderia ser Talentoso Soubemos que tem muito talento para consertar navios É disso que precisamos Ajudarei o que puder Mas não trabalho de graça Seu dinheiro não serve pra nada aqui Precisa me pagar em fichas de piratas Tá, como conseguimos essas fichas de piratas? Precisam ganhar em algumas rodadas de Skystones A gente aqui gosta bastante desse jogo Fala aí galera Beleza? Cubra aqui vocês mais um vídeo Dessa vez aqui Episódio número 4 do Skylanders E galera Estou aqui Pelo voto de muitos Com Sonic Boom Ah, Sonic Boom E... Bem Ela foi Ela foi votada com 6 votos pra ser usada E por isso eu estou usando ela Teve um outro Skyland que teve 5 votos E um outro que teve 4 Então esses daí vão ser os próximos também nos outros episódios Desculpem um pouco Desculpem pelo... Tá demorando um pouco aqui os episódios É porque Talvez eu não estou muito animado Sei lá Porque É a quarta vez que eu estou gravando esse episódio E... Porque o programa... O programa está travando muito Eu não sei porquê Eu não sei se está... O meu computador está meio cheio Mas eu gravo o episódio A voz some O vídeo fica todo bugado E agora eu fiz um monte de atualização Backup Nossa Eu fiz tudo que é possível E... Deve estar um pouquinho melhor a imagem Eu acredito Espero também, né? Mas... Bem Vamos entrar aqui nessa casa É... Mas é isso Por isso que eu demorei um pouco para postar o vídeo Faz mais ou menos uns... Quinze dias que eu estou sem postar vídeo Mas... Paciência Fazer o que, né? Agora estou postando Então vamos aqui Estamos aqui na... Nosso navio A gente estava indo por algum canto lá E aí quebrou, parece A gente precisa de uma nova peça E a gente caiu aqui nesse parque de diversão Onde não se usa dinheiro Se usa... É... Jogando em Skystones Skystones É aquele jogo que a gente encontrou lá no... Nos outros níveis Que os caras pediam para jogar com a gente Só que a gente ainda não sabia jogar Por isso a gente não jogava E agora a gente vai aprender Vamos lá Sonic Boom Galera, porque não sabe Sonic Boom é mulher, tá? Muita gente não sabe Mas fazer o que? Aqui, ó Opa Oi, 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 oi Cadê aqui? Oh, matei Aqui tem a chave Então vamos pegar a chave Ok Aí uma coisa que pediram também Era para... Mostrar as estatísticas do Skylander Então tá aqui Tô com 6 horas usando o Sonic Boom Melhorias Gritar Soltar bebê Gritar mais forte Voar Soltar mais bebês Bebês mais fortes Mandar 3 ovos de uma vez Mandar... Ter 4 filhotes Mandar todos os ovos com os bebês já formados Quando você grita os bebês também E juntar todos os bebês para... Virar um mega bebê Deixa eu mostrar o mega bebê para vocês Mega bebê Olha esse bebê Mega bebê Mega bebê Mega bebê Esse é um viado Vamos aqui Empurrar esse negócio aqui Opa Conseguimos Beleza Ah galera Teve um cara que escreveu em um dos meus vídeos de Skylander Ele falou assim Ah Você é um mentiroso Você falou que você é o único canal que faz Skylander O único canal... Nossa não tem problema O único canal brasileiro que faz Skylander Gente Eu nunca afirmei que eu sou o único canal brasileiro que faz Skylander Nunca, nunca Pode ver todos os meus vídeos Nunca afirmei isso Eu sempre afirmo que eu sou o único canal brasileiro que faz detonados de Skylander E ele usou lá no comentário dele Eu não sei se esse cara é meio inscrito ou não, mas beleza E ele comentou assim Ah, o Monarch faz, o BRKSDU faz e o... O Leon faz Então eu fui pesquisar, né Sobre o BRKSDU O BRKSDU não tem nenhum vídeo de Skylander O Leon tem 5 vídeos de Skylander aleatórios sobre o Spire Adventure E... Ah Agora ele vai querer jogar Skystones com a gente Então enquanto eu falo, vocês assistem só pra vocês verem como que funciona É, muito bem, então Vamos lá Vamos lá, vamos lá Então, aí o Leon Ele tem... 5 vídeos de Skylander Spire Adventure aleatórios Não é um detonado E o Monarch fez, acho que 3 vídeos Um falando sobre a história O outro fez a primeira missão Junto com o BRKSDU, que tava na casa dele E no outro ele fez uma batalha Então, por isso que eu afirmo Que... Opa Que eu sou o único canal brasileiro Que faz detonados Beleza, galera? Eu não sou o único canal que faz vídeo de Skylander Que faz detonado Então, só pra deixar bem claro Pra vocês não entenderem errado, ok Porque esse inscrito entendeu errado Então, fazer o quê? Bom, aqui É o jogo Skystones, correto E é um jogo em que você depende das pedras Que tem essas setinhas Depende do lado Então, por exemplo Tinha uma setinha pra baixo O meu boneco E essa aranha não tinha nenhuma pra cima Então, o meu boneco vence Aqui Arainha Cadê? Opa Agora a gente não pode perder Acho que tá 4x2 4x2 Beleza Vou lançar outra arainha E aí a gente vence o jogo Não acredito Você ganhou Criamos aqui uma pedra Ok Agora ele deixou a gente pegar a chave Pra sair dessa partezinha aqui de milho Vamo pegar aqui o pergaminho Opa Beleza É, não Não sei porque Eu fiquei na dúvida Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Pau Cês viram, galera Que voltou a série de Pokémon, né Ficou um tempão sem vídeo, mas voltou, voltou, aleluia, opa, fácil, cadê esses bichos imundos, ui, ah, eu tinha um Fimpuco ali, ah, matei esse Fimpuco por causa dessa roda aqui, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos ver o que vai acontecer aqui, Ah, pegamos essa pedra, vamos abrir agora o portão, ok, agora tem esses canhens aqui pra matar, a gente passou mais uma parte aqui do nível, oh saco, vamos matar esses trolls aqui, Matamos, muito fácil, Sonic Bon é muito poderosa, ok, vem, vem, pode vir, olha uma joie da alma do Swarm, olha o Swarm, vem, 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 oh yeah, Vamos lá bebês, matem os aqueles Passou de nível Sonic, que bom, passou de nível Que emoção Está no 14 Quase, no 15 Quase não Aqui achamos a Jair da Alma do Swarm Beleza, beleza, beleza Opa Não, não quero ver a prévia Venham bebês, venham, venham Pepês Olha aqui A gente acha uma safiralada Que dá desconto na lojinha 2% de desconto Desconto na lojinha Desconto na lojinha Tem que dar um descontinho Na lojinha Opa, opa, opa Oh, uma área elemental do vento Que coincidência, né, Sonic Boom Vamos aqui entrar Pegar, pegar esse chapéu Opa Bom, bom Bom, 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 muito bom Quero usar o chapéu agora Não, não quero Vou ficar com a minha copa de prata Olá Ai, droga Precisa voltar aqui com o negócio Saco Opa, 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 opa E aqui Vamos puxar Pegar o gigante Que é o Crusher Hora de exterminar Hora de exterminar Beleza Vamos puxar aqui, Crusher Feito de força Oh, meu Deus Esse é meu menino Crusher Beleza Vamos tirar aqui E botar o Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom Lá vem um grito Vamos pegar o tesourinho Tesouro Treasure Shirt Ah Gira 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 Oi Já tava com até dinheiro Sonic Boom Também fez esse nível Com umas três vezes a mais Essa quarta Que isso, ela ficou devagar do nada Que bug Que bug, mas bugado Vamos agora usar o canhão Vamos atirar, atirar Pode atirar, pode atirar Então pode atirar, né? Pode atirar, tudo bem Ah, tem esses três carinhas aqui Mas eu sou Sonic Boom Penso de todo mundo aqui, ó Ó, quer ver? Matar de todo mundo Destruir, destruir, ó Os caras não vão conseguir nem girar Muito poder, muito poder Parado aí Se quiser jogar com o melhor Aqui da ilha dos piratas Vai precisar de mais Skystorms Por que não está jogando com o baralho inteiro Se é que me entende? Mas pode ser que consiga saquear mais Skystorms Tem um salafrário trancado na nossa cadeia Que tinha um baralho muito bonito Pelo que me lembro Ok Então a gente precisa de mais Castones Pra lutar com o Cuchafão Com o Cuchafão Então vamos pegar aqui o Cursher 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 É hora de exterminar Beleza, Cursher Mas vamos exterminar aqui, né? Pau Esse din din É que temos a Roda Melhoratron Da riqueza Uou Meu Deus do céu Que a tecnologia, né? Roda Melhoratron Encontrada Pegamos a Roda Melhoratron Vamos lá O martelo dele é muito legal Tem um rosto assim, né? Meio bizarro Tem esse canhão aqui Destruiu a grade Mas nem vai precisar É só destruir aqui essa cela Obrigado Obrigado Que tal, Joga? Agora estou livre Prometo que só vou roubar um pouquinho Hahaha Vamos jogar as Castones Galera Vou pular essa parte E eu já volto Beleza, galera Vencemos o cara E ele deixou a gente passar pela porta aqui A gente tem que vencer Esse carrasco de machado Pau Ai, o que essa mulher quer? Tá Foi quase O melhor e maior jogador de Sky Stories Está logo atrás daquele portão Antes tenho que conseguir aquela chave Deixo isso pra você Ah, meu Deus Deixa eu colocar a Sonic Boom Lá, minha menina linda Lá vem o Grito Cadê os lixos? Cadê os lixos? Oita Pega Viu? Oita Pega Olha só Que tecnologia Vamos agora aqui A moda aqui Undead Cadê os undead? Muita gente queria que usasse o Chop Chop Então Não Vou usar a Cinder Porque eu trollei os inscritos Hahaha Eu uso o Chop Chop depois Vou usar a Cinder aqui Olha só Ah, essa parte é mó demorada É chatinha Não, não, não Não, não Faz isso não, Cinder Não seja burra Vem, Cinder Vem cá Isso Sumemos Sumemos Vamos aqui Apertar o botão Tem que apertar Tem que apertar Opa Opa Vamos aqui Ocha Deixar aqui nesse buraco também Ai, 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 ai Opa, apertar o último botão aqui Subiu E agora deixar a caixa aqui no meio Caixas tem que ficar no meio Deixamos aqui no meio Ah, tô com calor Mas vamos lá, vamos lá Aqui tem dinheiro Dinheiro Eu gosto de dinheiro Vamos pegar aqui um giant Um giant Pra quebrar Vamos lá Tire Eu nunca entendi o que ele fala É derruba o maldito? É isso que ele fala? Eu nunca entendi Eu acho que derruba o maldito que ele fala Eu não sei O texugo maldito Alguma coisa assim Juro que eu faço a mínima ideia do que ele fala Vamos lá, botar Cinder Vem, Cinder Volts e raios Oh, é Opa 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 Peguem sua calculadora Vamos aqui passar Olha só Os ossos aqui em volta dessas lâminas Nossa galera Eu tô gravando aqui a sexta-feira Amor feliz Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Vamos de novo De novo De novo Ignorem Ai caraca Chegamos aqui num chapéu Que chapéu que é? Ah Coisou Ai é o mesmo chapéu que eu tô usando Só pra vocês verem como eu já tinha feito esse episódio mesmo antes Ai que eu vou Ai eu vou usar sim Nossa que diferente Nossa Eita caiu todos os bonecos aqui Ai caraca Quase que caiu Nossa Cinder quase que vai pro chão Tá Tava quase acabando Quase acabando Opa Eu tô com sono Amanhã eu vou fazer sim Rulado Que legal Muito legal né galera Muito legal Opa O que essa Kali maldita vai falar Inferno Não quero te ouvir Kali Você é uma puta Uou É muito bom É muito bom É muito bom Olha só Venci todo mundo aqui Pegar a chave Tem que pegar Conseguiu Ah vai ver se ferrar Kali Vai se ferrar Aqui ó Temos a lojinha do Ark O botão Você pisa no botão e abaixa essas giradas malditas Olha a vida do Sonic Boom 6666 Ai caramba Que isso Coisa do demônio Onde que tem comida Olha a comida Sai desse número Porra Que absurdo Que absurdo Caraca Pegamos aqui o nosso Legendary Treasure Mais 100 de ouro E agora E agora vai chegar Acho que na parte final Aqui Opa 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 A não ser que eu as pegue de você Opa Oh, o Chomp ficou do lado de fora Que bizarro Muito bizarro As coisas são bizarras Bizarro, bizarrinho, bizarrão Ah, ele quer jogar Skystones, galera E eu vou cortar essa parte Eu já volto Prontinho O motor do seu navio já está consertado E pronto para navegar Mas devo avisar Ouvi histórias sobre esse navio antes E é... Incrível Já sabemos Se vai ficar muito mais incrível Com o piloto mais maravilhoso de Skylands De volta ao Timão Espere um pouco Vem que reconheci você É o Capitão Fling E uma vez pegou cinco pepitas de ouro de mim E nunca me devolveu Não Tenho certeza de que foi outra pessoa Ao que eu estou dizendo Ninguém poderia ser tão bonitão assim Volta aqui, seu morro Tchauzinho Ei, esqueceu de mim Você prometeu me levar Lembra? Ah Nossa galera Bom Vencei o local dos Skystones Assim a gente conseguiu lá Consertar o navio E ele deixou o Blooper aí sozinho Tadinho Ele queria que a gente levasse ele junto E não levou Então ele fica com uma cara meio de triste E tem teorias Que ele vai ser o vilão do Skylander Swap Force Não sabemos né Mas É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que finalmente esse vídeo vá para o ar Que eu estou um tempão tentando gravar Espero realmente que vocês tenham gostado De ter usado a Sonic Boom E não se esqueçam de deixar o seu like Comentar Tem mais vídeos de Skylander Tem o detonado inteiro do Skylander Spire Adventure Pra quem quiser Beleza Então é isso Valeu pessoal Falou Fui Tchau 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 Tchau